E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças. Esperança não vai acabar, ela é a primeira a morrer, a primeira a matar. A final das contas é a luz de Jesus, vem a capela contra os criados Santa Cruz. Você não vai parar, essa modalidade não desenrola, foco e voa a versatilidade. Até porque eu paro e penso, minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio. Isso vem teu ombro, tamo Jesus, mas a sua luz pra mim nada adianta, porque você é cria da batalha do Santa Cruz. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa, a cruz realmente tem o quanto amargo. Você tá reclamando do peso no seu ombro, se entro para o rap tem que aguentar o seu fardo. Realmente eu aguento o meu fardo, e pelo rap eu sempre dei meu suor, mas quanto àqueles do topo eu sempre aguardo. O fardo é que o nosso fardo é fazer dez vezes melhor. Eu sou o meu cabelo melhor, realmente, pra quem não ouviste. Eu sou favelado, é o seguinte, eu faço dez, quinze, e se precisar vou fazer vinte. Então a gente vai saber, mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer. Amigo, eu trabalhei, pelos caminhos trilhei, um príncipe no índice pro meu filho ser rei. Príncipe eu ser rei, meu filho vai ser rei. A coroa eu conquistei, mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim. Pra carregar o fardo, pra ser um príncipe do fim. O dia começa a tacar, mas eu faço meu papel. Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu. Então nem vou ligar com o MC na minha frente. Seu meneiro tá no like, ele vive eternamente. Mas eu tô batalha, eu vou te ligar. O beck até travou, eu vim pra destravar. Esse é o Léo, aqui é sem problema. Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena. É verdade, hoje o seu ciclo se encerra. Porque o Léo é Sante V, o arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima é em ferra. Mineiro acima do céu, WM, abaixo da terra. Mas o que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira e um salve pro mineiro. Hoje você tá ferrado, porque eu sou o ferreiro. Você é um ferreiro, pode ir para, não aliado. Mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça. Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça. Então melhor ficar esperto. Eu sou a bota de água, o cacto no deserto. Você pode ser a areia movediça. Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobre por justiça, eu tô sem malícia. Pego o microfone e grito foda-se a polícia. É sobre o deserto, encontrei oásis. E a paz do meu exército é o hip-hop e essas bases. É verdade, quem tem promessa não morre. Protestar com medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão. Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, agora aliado. E quem que eu faça isso, pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô se prendendo. Nem se que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não pago de resistência. Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso. Só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso. 3, 2, 1, Fira! Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entra no jogo, não passa do meio de campo. Se não o jogador que não sobe no ringue, você tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cumprilho da luta. Não é seu cumprilho da luta, você não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de campos, me pôr campo. Meu foco é a grande área, meu voo é tipo o Romário. Não é seu cumprilho, não. Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós. Porque tá ligado você vai correr a sós. Eu nunca erro um pato, mas eu pinto o story cross. Não é seu cumprilho, mas só que você tá ligado. E agora nessa você já perde pro prado. Você é um bom barato, então vai ser deputado. Você não joga mais seu jogador aposentado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. A gente pode até tentar, mas nunca consegue apagar a minha história. Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é a bolsa dele, não deixa pra depois Tem isso no décimo que vem em 94 E também não vai ser desde 2020 Vai entender o otário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2020 nós até o Nacional de São Paulo É o que todos eles sempre falam Agora todos jogam nesse copo no final Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso aqui eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um do humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romano e o Bebeto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu bando é reto Sempre reta, meu time faz falta Tá vendo que eu sou um jogador completo É só o sítio mais pesado da Fibu que incendia em Sambantai Não tem, não tem É só o sítio mais pesado da Fibu que incendia em Sambantai Não tem, não tem Eu faço minha rima, a gente já chega aqui, já consome Igual geral, ali embaixo, também já grita o seu nome Porque é moleque bom Que a grita domina Mas não dá pra eu gritar o seu nome Enquanto sou eu que tô fazendo a rima Então não grite, deixa pra eles gritar E quando eles gritar, você abre o ouvido E não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro De novo rimar no sorteio Ninguém também não grita É minha primeira primeira Tá ligado que louco Só quero que o coro no aniversário Que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim, podia ter ganhado mais ou perdi Mas igual o Chris, pegou o primeiro Mas no terceiro eu ressurgi Vamos ver se ressurgiu Tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você Sem maldade que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo Demorando a moral Pode ser o prejuízo O que importa é o juízo final Sim, é por isso É com esse que eu me importo Eu posso tá Mas igual eu não posso olhar aqui Eu já desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu meio Sem maldade que essa é a parada Você pode chegar no final Mas quanto foi a caminhada? Não justifica o seu meio Eu sei quem é esse preço Mas anos não fica no meio Deveia a mesma humildade no começo Eu já vou secando Tá ligado parceiro de isso aí É foda você chegar lá em cima E quando lá em cima Você é assim você foi Não existe essa caminhada Você tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem Exército de autoestima Quem tem humildade E foi porque obteve Quem chega no topo e perde a mudagem É porque nunca teve Só que eu não estou com aí Não distensão essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Não distensão essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie 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 Go 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 Atena Sua intenção é ruim Mas não vai me afetar Tô em cima eu tô aqui Um dois pra matar Eu tenho like Eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo A intenção é ruim Porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado Não foi outro E quem falar do que passou Sem passar vai passar sufoco Vai passar sufoco Se eu não sou inteligente Sem meu passado eu não sou nada no presente Essa que é a parada Se eu perdi eu sou paz E passou pra frente O outro passou pra trás Nem que eu passar não quero é nada no presente Você podia ser futuro Se não tivesse o Prado na frente O seu Prado é pé Porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O Prado na caminhada Isso não me irrita Não mudou o meu destino Só deixou bem mais bonita Essa é a parada Então foi uma ponta Não mudou o meu destino Adicionou cabeça em conta Demorou Mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito Pra mim é feio Tá entendendo Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito É feio na onde eu moro O que reluz O que reluz Você vai ficar num zon Espera Até ver minha pele Na cor do sol Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver A junção de jabotagem Por Jesus É da hora Você tem essa rima de amor Mas batalhar distante É pra ganhar vassalador Você vai virar no zon Eu vim pra tocar o terror Confiar no Giaçom Minha rima é ultrador Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang É batalha de sangue Uns bebem o sangue Outros derrama Então derrame vai ser o seu Que aí você vai ver Quem foi que pereceu Tá entendendo Que agora eu tô na trilha Derramei seu sangue E pus no copo pra minha família E pus no copo pra minha família